Aproximando palavras ao vento, entrou, tudo pronto para a partida, quinto páreo do programa, prova de grupo 3, todos alinhados, 1.900 metros, ali, foi dada a partida para o grande prêmio Delegações Turfísticas 2023, uma prova de grupo 3, vai tomando a primeira colocação, Pegliaro lá para fora, aparece, se possível, correndo em segundo, Jungle King lá para fora, em terceiro, palavras ao vento, aparece correndo em quarto, Rock Phone na quinta colocação, vão pegando a reta da lagoa, na ponte, Pegliaro, mantendo um correnteiro para se possível, correndo na segunda colocação, há dois, três, quatro, Jungle King, correndo em terceiro, há duas palavras ao vento, correndo em quarto, há dois, quatro, Rock Phone, correndo em quinto, as bloco lá para fora, agarrado em sexto, bem afastado, três, quatro, cinco, Book Jones, correndo em sétimo, há dois e três, lá para fora, favorilha as pá, último, corre, o Makashi, o Kasi, segue, Vangendo, Pegliaro, mantém sempre dois, correndo para se possível, correndo em segundo, Jungle King, afastado em terceiro, palavras ao vento, em quarto, Rock Phone, correndo em quinto, vão pela grande curva, na ponte, Pegliaro, mantém um correnteiro, se possível, na segunda colocação, três, quatro e cinco, o Jungle King, correndo em terceiro, há dois, palavras ao vento, correndo em quarto, o S-Blue, que lá por fora, passou para quinto, por dentro, Rock Phone, correndo em sexto, quatro, cinco, Book Jones, correndo em sétimo, o Orelha Aspa e o Makashi Ozaki, vão se aproximando da curva de chegada, contornarem a curva de chegada, do quinto, páreo do programa, ganhando o prêmio, delegações turfísticas, contornam a curva de chegada, e entram, fez a reta, vinal, na ponte, se possível, e manter um correnteiro, Jungle King, afasta por fora, e vem tentar na primeira colocação, e palavras ao vento, aparece um terceiro, o S-Blue, que aqui por fora, em quarto, palavras ao vento, por chão, da sétima interna, de golpe, vai tentar na primeira colocação, e vai dominando, vai levando a cabeça, Jungle King, corre por fora, pelo meio, em segundo, por dentro, ponteando palavras ao vento, Jungle King, bom, todo lado, os dois estão empenharos, cabeça por cabeça, por dentro, palavras ao vento, por fora, Jungle King, completamente emparelhados, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, por dentro, palavras ao vento, vai levando a cabeça, levantar, avança por fora, Jungle King, palavras ao vento, vem de verde, ele mantém, cabeça de vantagem, avança por fora, Jungle King, nova investida, vai levar, palavras ao vento, cabeça, a curva de disco, não, palavras ao vento, Jungle King, Buck Jones, se possível, Westbrook, Rock Fan, Orelha Aspa, o Makazi Ozaki e Pagliaro na última colocação levou o filho do Vettori